Estamos aqui com mais um episódio do nosso De Ponta Cabeça Uma profissão que eu não sei nem se você sabe que existe Vamos começar com esse sotaque delicioso Onde você nasceu? Já começa complexo Eu sou portuguesa, mas eu nasci em Moçambique Fui com dois anos, voltei pra Portugal Morei em Portugal até os 23 anos Me formei lá como jornalista E aí eu queria mais do que tudo vir pro Brasil Mas por que? Por que o Brasil? E tem uma coisa assim, eu sinto muito a dor das outras pessoas Eu sinto o estado de espírito dos outros E em Portugal, que eu amo o meu país Mas vive muito o fado Então eu vivo muito o ai, ai, isso, a dor aqui, o negócio aqui As coisas nunca estão tão bem E o Brasil eu sempre tinha ideia que vivia o samba Então as coisas não estão bem Mas vamos fazer uma música disso, vai ficar melhor Essa era a visão ali de fora, né? A minha visão, a minha visão Que as coisas sempre tem um lado É um lado bom Mas eu falei, não, se eu quero ficar no Brasil Pelo menos eu vou ter que ir pra São Paulo Aí vim pra São Paulo Trabalhei aqui um tempo Mas nada era assim, muito firme Aí surgiu a oportunidade De eu abrir uma empresa portuguesa De tradução aqui no Brasil Aí tava e a empresa era só Era resolver problemas Atrás de problemas Era ser modiado Era problemas Era problemas Resolver administrar os problemas Dos outros E aí fiz 31 anos Assim, agora eu quero engravidar Aí veio a vida me dizer que Para tudo Não é você que faz os planos Em outubro de 2012 Tinha viajado até pra empresa lá em Portugal Quando voltei Sentia um caroço no peito Mas eu tinha feito exames 3 semanas antes Sentia um caroço no peito Nossa, que estranho Mas deve ser alguma coisa hormonal Sentia, dava pra ver Dava pra ver Assim, eu tirei o sutiã Se eu deitasse assim Dava pra ver Aqui Mas fui atrás da ginecologista Mas a minha ideia de engravidar em janeiro Tava lá nos meus planos ainda Tinha consulta pra dia 14 de janeiro E eu falei Doutora Juliana, veja só O que é isso aqui Acho que não é nada Acho que não é nada 3 semanas atrás Realmente você fez exame E aí fui fazer os exames Fui de férias pra Bahia No final do ano Aí eu peguei o exame Só no final do dia Porque eu cheguei Tinha que ir trabalhar No final já tava duas semanas Fora da empresa Precisava ir trabalhar No final do dia Eu até pedi pra minha marida Olha, pega lá o exame É perto do cliente Que você vai atender Pega o exame E depois Exato Aí ele me ligou E falou assim Amor, tem escrito aqui Carcinoma ductal grau 2 Carcinoma? Que negócio é esse? Aí o que é que eu fiz? Doctor Google Aí tava no escritório Carcinoma ductal câncer Nos ductos mamários Já falei Amor, tô com câncer Vou ligar pra minha médica E já te li Foi assim mesmo? Assim, fechei o computador E aí, pronto Realmente era um câncer de mama E aí começou toda aquela catadupa De eventos Mas Vânia Deixa eu só entender Como que Você tem uma visão muito positiva Sobre a vida Foi o que você contou Em cada um Em cada uma das coisas Que você fez antes Como essa visão positiva Ajudou ou atrapalhou Na hora que você descobriu Essa notícia bombástica? Naquele dia Naquele dia que eu saí da ginecologista E colado Analisar friamente E sai de cena Em cada decisão que eu tiver que tomar Aí tive que tomar uma série de decisões Todas na última da hora Que nessa consulta eu concluí Isso foi o pior dia da minha vida Foi muito pior Do que saber que eu tinha câncer Porque câncer ok Então o que eu preciso fazer? Eu logo A minha primeira reação é Tá, o que eu faço? Mas foi muito cedo, né? Que você descobriu também Foi cedo Mas como era um triplo negativo Que é um... O que isso quer dizer? É muito agressivo A maior parte dos cânceres de mama Eles têm uma influência hormonal Seja ou pelo estrógeno A progesterona Ou a proteína R2 O R2 positivo Que é uma delas E tem o triplo negativo Que é negativo Pra essas três coisas Que não se sabe qual é que é a origem Eu sempre soube o que era o meu câncer Eu sempre soube que tinha uma origem emocional E teve? E teve Eu tenho certeza absoluta O meu corpo já estava dando sinais antes O nosso corpo Ele não tem nenhuma intenção negativa E quais eram os outros sinais? Eu tive durante mais de cinco meses Uma pangastrite crônica Uma pangastrite crônica É uma gastrite no estômago inteiro Então ele doía O meu estômago ardia Mas é um ponto Tanto que o médico falou Como é que você só chegou aqui Agora, ah, doía um pouquinho Eu não tenho muita noção da dor Eu sempre acho que eu posso mais Sim, sim Mas era uma coisa que O emocional estava lá Mas também não estava lá Você estava bem? Mas é uma emocional Mas eu assim Eu só compartilho as coisas na minha vida Quando elas são boas Eu não gosto de compartilhar o ruim Sim Então o ruim Eu sempre engoli pra mim E eu quero entender O que passou pela sua cabeça Com isso tudo acontecendo Você não sabia bem o que ia acontecer Você não sabia o que vinha pela frente O que isso transformou na sua cabeça? Me voltou o olhar da vida Que eu olhava muito pra fora O que é necessário que eu faça Ir lá fazer isso, fazer aquilo Olhar pra dentro Tipo, ok O que é que eu necessito Que seja feito O que é que eu gosto O que é que eu quero E aí eu fiquei pensando Fora trabalho voluntário Com crianças Ajudar a educar Pra serem pessoas melhores na vida Não sabia o que eu queria fazer E eu achei isso muito triste Uma pessoa não saber o que ela quer fazer Isso é das coisas mais tristes Que podem existir Não saber o que me dá prazer Então eu comecei a pesquisar Sobre o câncer tão jovem As influências do câncer Como é que está o mundo O que é que a gente pode fazer Para ganhar responsabilidade Sobre a nossa saúde Porque cada vez mais Se eu falar de câncer O câncer entra na casa de todo mundo Depois da cirurgia Como foi? Aí então Fiz a cirurgia A recuperação da cirurgia Aí veio a consulta com o oncologista Que demorou três horas E aí ele me falou Olha Vani Provavelmente Pronto, você vai ficar sem carelo Sem cílios Sem sobrancelhas Sem nada Sem energia Sem nada E além disso Talvez você fique A chance de você ficar Ou na menopausa Ou em fértil É acima de 60% Oi? Então se você quiser Preservar A possibilidade de você vir E gerar um filho Dentro de você Porque ser mãe é relativo Você precisa fazer Congelamento de ovos Ou de embriões Já que você já é casada E você precisa começar hoje E aí eu saí de lá E eu lembro de chegar em casa E falar Eu já estava rouca De exaustão emocional Eu preciso de duas horas sozinha Então por favor avisa a família Que eu não consigo conversar com ninguém Tá tudo bem Mas eu preciso de duas horas sozinha Comigo Fechada no quarto E além disso Eu comecei a estudar muito Sobre comportamento humano Sobre a nutrição Sobre o estilo de vida Sobre estresse Gerenciamento de estresse Eu precisava entender O que a gente estava fazendo de errado Para ficar doente E quais foram algumas das coisas Que você reparou Que era verdade para muita gente A influência A alimentação Eu lembro quando eu fui Para a minha cirurgia Para tirar o tumor Que eu perguntei Até para uma astrológica Eu doutor Eu preciso ter algum cuidado Já que vou fazer uma cirurgia Com a minha alimentação Para ajudar na cicatrização Para ajudar a recuperar melhor Não, você pode comer tudo à vontade Posso comer carne, tudo Queijo À vontade Você pode comer tudo que você quiser Tá bom Ok Mas não é assim A alimentação Ela tem uma influência muito grande Na nossa saúde Muito maior Mais do que ter Somente para preparação De cirurgia Para recuperação Mas no nosso dia a dia Tem uma influência muito grande Na parte do Tem alimentação A parte do ser humano O que você começou a reparar Tem a parte de Gerenciamento de estresse Uma questão que eu acho Que é extremamente importante Que é Não culpar os outros Pelo seu estresse Então se você está estressado É por suas causas Cabe a você Lidar com isso Lidar com isso Porque você assim Não pode cortar todas as pessoas Que dão estresse na sua vida Então o trabalho estressa O relacionamento estressa Então o que você pode fazer Para melhorar Tem solução O que depende de você Qual a sua responsabilidade Nesse relacionamento Qual a sua responsabilidade Pela sua felicidade Sua responsabilidade Pelo seu bem estar E quando a gente encontra isso Mas você era super bem resolvida Com isso antes Não era? Ou não? Era Mas tinha assim Às vezes tipo Ah esse trabalho me estressa Não sei o que Está me estressando Tipo não está legal Não estou me sentindo bem Estou cansada Me sentindo cansada Eu estava me sentindo Bastante cansada Estou me sentindo cansada Então o que eu posso fazer Para me sentir mesmo cansada Quais são os fatores de estresse Na minha vida? Você está contando isso Com total calma Presença Mas estava um furacão Rolando ao mesmo tempo Como que era esse furacão? O maior furacão de todos É aquela espera Você não sabe Se você se sente impotente Você não sabe Como é que vai ser a sua vida Ok, é um câncer Eu não me sinto Eu não sinto que eu vá morrer Vou morrer? Não quero morrer Mas pronto Se eles me disserem que eu vou morrer Vou ter que lidar com isso Mas eu não sinto que eu vá morrer Não é porque o câncer é isso Ainda está estigmatizado Que é uma doença que mata Mata Mas andar na rua mata Mais provável que você seja atropelado Por um carro Do que morrer de câncer Não é? Então ainda existe um estigma Muito grande em volta do câncer Tem esse peso emocional Então essa espera É um furacão Depois que começa a quimioterapia E você tem que lidar Um dia de cada vez Lidar com aquela questão emocional Gerenciamento emocional São seis meses de quimioterapia É pesado Então foi aí que eu fui fazendo Várias descobertas Eu nunca fui te compartilhar nada Em rede social Porque eu achava assim Se eu quero compartilhar alguma coisa Tem que ser positiva E eu vou compartilhar Entre as pessoas Que eu gosto Enfim Então eu decidi Eu preciso falar para as pessoas Essas coisas que eu estou aprendendo E que passar pela quimioterapia Também não é o fim do mundo É ruim É Estou careca Sensível Sem sobrancelhas Parece uma lagartixa É verdade Estou na menopausa Estou na menopausa Não Durante a quimioterapia Então Como é que eu vou lidar com isso melhor Eu posso ficar E como você decidiu compartilhar Cinco dias antes do meu aniversário De 32 anos Eu quero marcar essa data Vou fazer um blog Como eu faço um blog Como é que eu faço Aí pedi para o meu marido tirar umas fotos minhas Olha, tira umas fotos minhas Para ilustrar o blog Vou tirar a careca E eu quero compartilhar um pouquinho Os meus aprendizados Não no sentido de O que eu estou vivendo na doença Mas o que eu estou aprendendo E que eu gostaria de ter sabido Quando eu comecei a quimioterapia Quando eu descobri o câncer Ou seja, o meu empoderamento no tratamento Ou seja, o meu trabalho de casa Aí criei o blog Já teve logo muitos acessos Aí eu senti uma responsabilidade Com o blog E falei Lavei a responsabilidade E eu falei Então eu quero fazer um pouquinho mais Além de levar a informação para as pessoas Criei um projeto social Lenço da Solidariedade Conta um pouquinho mais Você ainda estava no tratamento? Eu estava no tratamento Estava no tratamento Careca E usando Começando a usar os lenços Como meus amigos Eu nunca tive muito jeito Assim Para usar lenço Para acessórios Para coisas assim diferentes Mas na verdade Eu acho que eu não tinha Era necessidade Quando você tem a necessidade Você aprende uma maneira De ser legal fazer aquilo Exatamente Então eu aprendi Comecei a ver vídeos de africanas Vídeos da Hermê De lenço Marcas de lenço que eu conheço A Hermê É uma famosa e tal Ver lenço de amarrar De forma diferente E comecei a amarrar E comecei a usar Eu falei Olha o lenço Foi uma ferramenta muito legal Para mim Para a minha autoestima Então Eu vou Vou pedir para as pessoas Darem lenços E entregar nos hospitais do SUS Ok Eu não pensei muito na verdade Foi isso Vai ser para marcar o mês de blog Pronto Aí eu pedi para o mundo Lenços para as guerreiras carecas Que era como eu chamava E hoje em dia Eu nem gosto desse termo Guerreira Mas Para as guerreiras carecas E Aí eu pedi lenços Vieram lenços de 10 países Sério? Exatamente Eu falei Nossa Mas está tão longe Que medo Que exposição Eu nunca tinha ficado Assim tão exposta E tudo isso rolando E o tratamento rolando E o tratamento rolando E aí estava chegando perto Do final do tratamento Eu falei Eu não quero voltar Para a rotina Que eu tinha antes E eu pensei Eu preciso profissionalizar isso Eu preciso arrumar um jeito Eu não sei como Mas o que eu vou fazer Mas eu preciso Continuar trabalhando com isso Aí eu procurei International Coach Federation Que era a instituição de coaching Que eu via Que tinha mais nome Assim a nível mundial E quem é que tem O nível máximo no Brasil? É a Lina Dutra Ok Então eu vou para o Rio de Janeiro Falei com ela Fiz o curso dela O Magistro Coach E o curso era muito voltado Sei lá Para gestores Para Para o gerente Virar o CEO Eu não queria isso Eu comecei a trabalhar com isso Até porque as pessoas Me procuravam pelo blog E já tinha Lancei o primeiro livro Lancei primeiro em Portugal E depois aqui no Brasil Em 2014 E era o câncer foi minha cura Quando eu criei o blog Seis meses depois do diagnóstico Foi o slogan do blog Que era Minha vida comigo Porque ser migo Entre aspas Não faria sentido O câncer não veio como uma doença Mas sim como uma cura Aí então eu procurei Fiz o Aí chegou até mim O medical coaching Né De uma instituição de Israel Aí eu fiz O curso de Então é literalmente Um curso Para te profissionalizar Sim Como alguém Que faz coaching Com pessoas que estão passando Por alguma situação adversa Uma crise de saúde Exatamente Aí eu fiz então O curso de Health and Wellness Coach Da Well Coaches E fiz o curso De Medical Coaching Do Medical Coaching Institute E o seu dia a dia São São várias sessões Como que funciona? A sessão Sempre é uma sessão semanal Com cada um deles A pessoa fecha um pacote Não fecha um pacote Porque é diferente De um coaching profissional Por exemplo Porque são 10, 12 sessões E é isso que a gente Vai fazer Não Aqui é muito mais profundo Tanto que o Medical Coaching É um curso Extremamente profundo Longo E difícil E intenso É muito bacana E assim Qual foi algum Resultado surpreendente Que você viu acontecer Que te marcou muito E que te faz continuar Querendo fazer isso? Ai publicamente Eu tenho medo De falar dessas coisas Porque a gente nunca sabe O que que influencia Tudo que influencia Mas eu já tive casos Mais do que um caso De pessoa que chega até mim Com câncer crônico Que assim Ok Esse câncer Pode ser que ele não me mate Mas eu vou ter que tratar A vida inteira E que não é uma fórmula mágica Porque se a pessoa chegar até mim Esperando que eu dê todas as respostas Provavelmente não vai acontecer nada Não é? Tem que Tanto que antes até de Não acontece da pessoa Me mandar um e-mail Ou me mandar um WhatsApp Ou ligar Ou mensagem Seja como for Chega até mim E de eu marcar logo Uma sessão Vamos começar Não Eu sempre tenho uma sessão antes Uma conversa que eu chamo Sessão de empatia Pra gente se conhecer Sessão de empatia? Sessão de empatia Quais são as regras Da sessãozinha aí? Eu sempre vou Querer saber Pra que a pessoa me procura O que ela quer de mim Onde é que ela quer ajuda E depois eu explico Como é que eu posso ajudar E depois como funciona o processo E se eu posso ajudar Porque se eu vejo Que a pessoa tem Por exemplo Algum problema mental Mesmo que precise realmente Tratar a nível mental Às vezes até com remédio Aí já não sei o que decido Aí eu primeiro encaminho Para psicólogo Ou psiquiatra E que depois Quando tiver bem Que me traga uma cartinha E que a gente Comece a trabalhar junto Porque a pessoa Tem que estar empoderada Ela tem que estar Com os sentidos dela Tem que estar racional Então tanto é O gerenciamento da crise E depois o gerenciamento De como voltar à vida E o que é que quer Daquela vida É um requestionamento Vânia Bom, poderia ficar o dia inteiro Conversando contigo Até porque tem muita coisa Que eu preciso aplicar Para a minha vida Mas vamos então Para algumas perguntinhas Mais rápidas E uma atrás da outra A gente pediu para você Trazer um objeto Que te represente Sim O que te representa Eu acho Foi difícil de escolher Mas eu acho que Até por esse assunto Todo que a gente está Aqui conversando É uma borboleta Tanto que a minha logomarca Do Vânia Castanheira Não do Minha Vida Comigo Mas do Vânia Castanheira É uma borboleta Porque foi logo a metáfora Que desde o início Quando eu comecei A quimioterapia Que eu me senti A metáfora que eu usei Que eu me senti no casulo E que eu estava em transformação E que logo logo Iria sair a borboleta Ali de dentro E saiu E saiu E todos os dias Sai e a borboleta Vai ficando mais colorida Porque é um trabalho contínuo É que nem escovar os dentes A gente só escova os dentes sempre Não deixa de escovar os dentes Então mudar o estilo de vida Que inclui a nossa mente É uma coisa constante Sim Muito interessante Se você pudesse resolver Algum problema agora Tipo até algum problema Mas é um probleminha Pode ser Que eu gostaria de resolver agora Qual que seria O problema meu Da sociedade Da vida Da sua vida Da minha vida Não sei Chegar a mais gente Que eu sei que precisa Sabe aquela sensação Que você sente Que o médico É necessário No meu trabalho E mais gente fazendo No meu trabalho É necessário Eu acho que chegar Chegar a mais gente Chegar a quem precisa Boa Muito bom Tem alguma frase Que leva contigo Para sempre? Relativamente a esse trabalho Que é essa questão De Que eu acho Que é muito importante Que assim Seja o que for a doença Que cada um de nós Possa ter Nós não somos essa doença Então se alguém Desenvolver um câncer Nunca vai ser o câncer Porque as vezes A pessoa toma o câncer Como parte dela Como uma mão Tipo eu tive câncer Eu tenho uma mão Eu tive câncer E o câncer é uma estigma Que eu tenho que carregar Para o resto da minha vida É um membro novo Então nós não somos A nossa doença Nós não somos Nós somos muito mais do que isso Um conjunto de valores De comportamentos E que independentemente De ter tido um câncer Ou outra doença grave Nós não somos Isso não nos define Não nos podemos apegar a isso Muito legal Para terminar Eu não sei se você acredita Em sorte ou não Mas vamos ver o que Que a sorte me diz O que você diz hoje Ok Um biscoitinho da sorte Esse aqui Escrito aí Com organização e disciplina Você vai chegar onde quer Sorte aí Esse daí está perfeito No final Então o que é sucesso Para você Vânia Sucesso é você conseguir Equilibrar Na sua vida Eu acho que tudo passa Por um ponto de equilíbrio Entre o que você faz O que você é O que você tem O que você representa Na vida Quem está à sua volta E você conseguir equilibrar tudo Na sua vida Acho que isso Para mim É ter sucesso Muito bacana Ótimo Super obrigada Por ter vindo Obrigada Se as pessoas Querem conhecer mais Do seu trabalho Quais são os melhores canais Tem o blog Que é o Minha Vida Comigo Tem o meu site Que é Vânia Castanheira Que fala desse trabalho Do medical coaching Do health coaching Tem alguns vídeos De dicas Até para as pessoas Lidarem com o medo Tem o Instagram Que é Minha Vida Comigo É sempre o Minha Vida Comigo Vânia Castanheira E o livro E o livro Que é o Câncer Foi Minha Cura Foi lançado Recentemente No início De 2017 O Câncer Foi Minha Cura Que é uma versão Mais aperfeiçoada Mais completa Do anterior Porque a vida Continuou E eu aprendi mais Então compartilho mais Muito bom Olha Foi um prazer Ter você aqui Eu desconhecia Que existia Medical Coach Antes E brigada Pelo carinho De ter vindo aqui E por estar Dedicando sua vida Para que as pessoas Consigam Ter uma visão Mais holística Da vida E que isso Traga saúde Em todos os níveis Super obrigada 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 eu Valeu por ter vindo Foi um prazer enorme Conversar com você Prazer foi nosso